Galera, pra você que gosta daquela promoçãozinha, aquele jogo barato, e se você é fã de Mortal Kombat, assim como eu, você está no canal, né, do Mortal Kombat. Saiba aí que o Mortal Kombat XL, é o Mortal Kombat XL, e está em promoção imperdível aí na PSN. Olha o que você pode adquirir, olha só os personagens que vem. O Takeda, a Milena e o Sub-Zero. E vem todas as DLCs, galera, todas as DLCs, inclusive também todas as skins. Olha as skins da Cassie Cage, olha que show, vem todas as skins. Com o Jin também, vem todas as skins. Tânia, vem de DLC, a Tânia. O Borai 2, que é da época do Mortal Kombat ali, do Play 2, né, o Dead Alliance, Deception. E o Armageddon, o Borai 2. O Triborg, Triborg, que é o Smoke, o Sector e o Sark juntos. São três variações, cada variação é um robô. O Tremor, né, que é o ninja de pedra aí, de terra, sei lá. O Leatherface, que é o do filme Massacre da Serena Elétrica. O Predador, o Jason Voorhees, né, o Jason. E o Alien, o Xenomorph, o Alien aí. Metade Alien, metade Tarkata, né, metade Baraka. Então, se você adquirir por só R$36,00, tá muito barato aí, uma promoção imperdível aí. Vai até o dia 22, até dia 22, marque aí, até dia 22 de julho. Está apenas, se você tem conta americana, tá R$6,00. Se você tiver a PSN brasileira aí, normal, que a maioria das pessoas tem, tá uns R$36,50, se eu não me engano. Vamos fazer uma lutinha aqui, pra vocês conhecerem um pouquinho aqui. Vou jogar de Alien, ó, tem as skins do Alien. Ele muda a variação já, e a skin também, ó. Não, o Alien só tem um. Vamos ver aqui, eu vou pegar o Tarkatan, vou pegar o normal, corrosivo. Vou jogar Alien contra os robôs, vai. Vamos ver os robôs. E aqui, ó, Smoke, você pode escolher o Smoke, o Sector e o Cyrex. Vamos colocar um Cyrex aqui. E aqui, tem todas as arenas, né? Tem menos arenas que o Mortal 11, né? É um pouquinho diferente o estilo, o jogo mais rushdown ali, de mais R$50,50 verdadeiro. Se você curtir, vale muito a pena ali. Se você está um pouquinho enjoado de MK11, né? Vale a pena dar uma chance pro MKX. MKX, olha aí que show. Lógico que os gráficos nem chegam perto do Mortal Kombat 11, né? Vamos ver se eu sei alguma coisa aqui. Ó, até que eu lembrei. Eu nunca joguei a DLC. Nenhuma DLC eu joguei no... Do 11. Ó, você vê que o dash é a corrida, ó. Você dá dois pra frente, o personagem, ele corre. Então, o MKX, ele tem a corrida. É coisa que o Mortal 11 não tem. Olha o Crunch and Blow, ó. Nossa. As animações são demais, mano. Ow! O alien é muito, muito louco. Olha, você vê o death vai muito rápido. É um jogo total rushdown 50-50, né? E ele tem o sistema de breaker, né? Não é quebra escape, é sistema de breaker. Alien venceu. Vou virar main alien, hein? Tô fazendo lives de Alien Isolation. Jogo que faz qualquer um se borrar de medo. William. Olha que show, mano. Faz muito tempo que eu não jogo MKX. Eu joguei pouco MKX porque eu... Na época que lançou MKX, eu tava trabalhando demais. Não tinha tempo, né? E aí eu foquei mais no Street Fighter V. Olha que show. Esse knockdown aqui. Essa é a string do Alien, o 3-3-3. Olha, é muito rápido. É um jogo que você cola demais no oponente, né? E aí? Então fica a dica aí pra você que gosta de uma promoçãozinha. E você que é fã de MK11, né? Você que é fã de MK11. É, bicho feio. Igual aí é referência ao filme do Alien. Então é isso, galera. Um vídeo curtinho. Só de atualização. A promoção vai até dia 22 de julho na PSN. Eu não sei se a promoção está no Xbox Pass. Eu não sei. Vocês do Xbox comentem aí embaixo. Eu só achei a promoção aí na PSN. Talvez no Game Pass. Eu acho que está até de graça, hein? Porque o Game Pass tem mais promoções do que a PSN sempre, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todo jogo em promoção de luta eu trago aqui também. Se vocês gostarem desse conteúdo. Então é isso, galera. Vamos lá. Se vocês quiserem, vamos comprar aí o MKXL. Não se esqueçam de acompanhar na RDP da Maldade. As lives lá na Roxinha Thiago Vans TV. Então é isso. Fui!